Mecanismos alternativos de financiamento ao setor privado foi o primeiro seminário a marcar a Feira Internacional de Cabo Verde. Durante o evento com o Empresariado Nacional Estrangeiro, que participa na FIC, foram explicados como o setor privado pode ter acesso ao financiamento do BAD e a importância das feiras internacionais nos negócios das empresas. As feiras são consideradas ferramentas de marketing importantes na promoção de produtos e serviços e utilizadas na ampliação da carteira de clientes através de uma exposição direta junto de compradores e fornecedores. É neste contexto que o primeiro tema do seminário Paralelo a FIC abordou a importância das feiras internacionais nos negócios das empresas. Durante a exposição foi explicada como preparar uma empresa que pretende participar de uma feira profissional. Em primeiro lugar, saber escolher a feira certa em função do público-alvo. Em segundo lugar, é planear essa participação. É usar de facto folhas de cálculo para dizer o que é que eu tenho de ter em conta quando vou fazer uma participação, quanto é que isto vai custar, que é para depois não ter surpresas desagradáveis. Tentar tanto quanto possível pensar em todos os aspectos que são precisos numa participação numa feira. Desde o stand, à equipa, às viagens, ao tipo de produto que nós queremos ter, como é que nós mostramos que somos diferentes dos outros. A representante do Banco Africano de Desenvolvimento explicou a Empresariado Nacional como ter acesso ao financiamento do BAT, o que acontece especificamente em três áreas, infraestruturas, economia, indústrias e serviços. Estamos aqui hoje para poder mostrar o que temos à disposição de Cabo Verde, a variedade dos produtos que nós temos no Banco Africano de Desenvolvimento e como podemos participar no desenvolvimento do setor privado em Cabo Verde. O setor das pescas já está de olho nos possíveis financiamentos que o BAT pode dar a projetos do Ramon. Como sabe, a pesca em Cabo Verde é um setor ainda que não está muito bem explorado. E os bancos em Cabo Verde ainda têm alguma resistência em dar crédito para a pesca. E então é bom ouvir o que o BAT tem para Cabo Verde e também ouvir o setor empresarial e analisar todo o conteúdo do projeto que tem para financiar a pesca em Cabo Verde e não só os armadores. Paralelamente à FIC, nesta sexta-feira tem lugar o seminário Integração da Economia de Cabo Verde no mercado da CDO, uma abordagem no âmbito do Dia da Industrialização em África.